Música A capital brasileira que inspirou o poeta Zininho chega aos 348 anos trazendo como marca as belas paisagens naturais, as tradições da população, a gastronomia com forte influência do mar e da colonização açoriana, os personagens típicos da ilha e os vilarejos de arquitetura colonial, onde moradores e visitantes chegam a esquecer que estão em uma grande cidade, hoje com mais de 500 mil habitantes. São inúmeras as atrações que transformaram Florianópolis em um dos principais destinos turísticos do país e um dos melhores lugares para se viver no Brasil, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, com um índice de 0,847, o mais alto entre as capitais. A taxa de alfabetização entre os moradores com mais de 15 anos é superior a 96%, comparável às dos países mais desenvolvidos da Europa. A cidade também tem forte vocação acadêmica, com várias universidades e é destaque nas áreas de segurança e saúde. Dados do governo federal apontam que esta é a capital com o melhor serviço de atenção à saúde primária. Também é Florianópolis a cidade onde mais se pratica esportes ao ar livre. De 1970 até agora, a população triplicou. Pessoas chegam de todos os lugares em busca de qualidade de vida. Como diria o manézinho, figura típica da ilha, Floripa, tu arrombasse! As realizações foram grandiosas. Essa história começou em 1673, quando o bandeirante paulista Francisco Dias Velho mandou 100 homens para povoar a ilha de Santa Catarina, até então dominada pelos índios carijós. Na época, o território ainda fazia parte de Laguna. A fundação foi em fevereiro, mas há mais de 50 anos é tradição comemorar o aniversário da cidade no dia da emancipação política, que aconteceu em 23 de março de 1726. Nesta data, o povoado de Nossa Senhora do Desterro foi elevado à categoria de vila. Em 1823, quando se transformou em cidade, passou a se chamar apenas Desterro. O nome atual, Florianópolis, tem origem em 1894, quando a contragosto da população de maioria monarquista, o então governador Ercílio Luz, rebatizou o município para fazer uma homenagem ao presidente da república, Floriano Peixoto. Florianópolis não tem como território apenas a ilha de Santa Catarina. Desde 1943, a capital se estende por parte do continente e ainda conta com pequenas ilhas ao redor da cidade. São mais de 675 mil quilômetros quadrados que mesclam áreas altamente urbanizadas com recantos em que a natureza exuberante predomina. Florianópolis é apontada em pesquisa como a segunda capital brasileira com maior área de mata atlântica preservada. A cidade atrai, por ano, aproximadamente 2 milhões de turistas que vêm de todo o Brasil e do exterior. Gente que se encanta com dunas, manguezais, mais de 100 praias recentemente mapeadas pela prefeitura. Lagoas que proporcionam cenários de tirar o fôlego. Tudo isso aliado a um grande potencial econômico. Nos últimos anos, a cidade vem se transformando num grande polo tecnológico em conexão com o mundo, com centenas de empresas do setor que já é responsável por quase metade do PIB do município. É uma espécie de vale do silício da América Latina, um paraíso das startups, aqueles empreendimentos jovens que usam tecnologia digital para colocar em prática ideias inovadoras. Mas em meio a tanto desenvolvimento, sempre surgem desafios. E desta vez, apareceu o maior deles. A crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 se reflete em todo esse cenário. O colapso na área da saúde, com centenas de mortes registradas na cidade e a falta de leitos nos hospitais, trazem insegurança e dor para uma população acostumada a contabilizar estatísticas positivas e histórias de sucesso. No segundo aniversário que o município comemora enfrentando o fantasma do novo coronavírus, lembrar a história de trabalho e progresso estimula a população a promover as transformações necessárias e seguir em frente, construindo uma cidade ainda mais forte, mas sempre atenta para não perder a poesia. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti